Hoje eu vou tirar as principais dúvidas que você gostaria de ter a resposta assim de mão beijada sobre a monetização e que às vezes você não encontra essas respostas facilmente na internet. Caso você não me conheça, eu sou o Kaique Pereira, seja muito bem-vindo ao Escola para Youtubers. A primeira pergunta é, eu preciso ter os mil inscritos e quatro mil horas assistidas nos últimos doze meses para conseguir monetizar o meu canal. Mas e se eu não monetizar o meu canal em doze meses? O que acontece? Esse contador zera? O que acontece? E a resposta é a seguinte, é quando você atingir as quatro mil horas e não se você atingir as quatro mil horas. Então, caso você não atinja nesses últimos doze meses, ele vai começar a desconsiderar o último mês lá, o décimo terceiro mês e contar esse mês que você está. Então fica tranquilo que você não perde, você não começa do zero. Não é que você nunca mais vai conseguir monetizar. É só uma questão de, nos últimos doze meses, ou seja, no último ano do seu canal, ele precisa ter essas quatro mil horas. Então passamos a primeira pergunta e a segunda pergunta. Kaique, se eu apago um vídeo ou até mesmo uma live que eu fiz no meu canal para somar mais minutos assistidos, esses minutos eles continuam contando ou eles somem se eu apagar esse vídeo ou essa live? E a resposta aqui é, não é só se você apagar. Mas se este vídeo ou live não estiver público no seu canal, essas horas deste vídeo ou live não vão contar para essas quatro mil horas. E aqui eu estou falando de vídeo privado, de vídeo não listado. Tem que estar público este conteúdo para as horas serem válidas para a monetização. Terceira pergunta. Kaique, quando eu monetizar, eu vou ganhar dinheiro por visualização, por vídeo, por anúncio? Como é que funciona? Bom, eu já tenho um outro vídeo aqui no Escola por Youtubers que eu falo exatamente como que conta centavinho por centavinho, quem paga esse dinheiro e eu vou deixar aqui nos cards. Mas para responder mais rapidamente aqui tudo, é contado por visualização monetizada. Ou seja, a visualização que tem um anúncio, seja em vídeo ou em rede de display, que são aqueles banners que aparecem. Somente essas visualizações monetizadas vão te gerar um lucro para o seu canal. Essa próxima pergunta é um pouco complicada, porque muita gente não entende. Kaique, atingi os mil inscritos, consegui essas quatro mil horas em doze meses. Aí é certeza que eu vou conseguir monetizar, né? Porque eu consegui os números que o YouTube queria. E a resposta é não. Porque se fosse só atingir mil inscritos e quatro mil horas, você concorda comigo que não ia precisar mandar o seu canal para análise. Simplesmente ia liberar e vamos começar a ganhar dinheiro. Então tome cuidado com o conteúdo que você produz, tome cuidado com direitos autorais, que inclusive essa é a próxima pergunta. Vídeos com direitos... Tenho vídeo com os direitos autorais no meu canal. É melhor eu excluir antes de pedir a monetização, para ter mais certeza que eu vou conseguir monetizar? Então deixa eu responder essas duas perguntas juntas. Se você atinge os requisitos mínimos da monetização, você vai mandar o seu canal para análise, para ver se ele será aprovado para monetizar ou não. Para ver se ele segue as políticas e as regras do YouTube. Agora com relação aos direitos autorais. Se você tem muitos vídeos que infringem direitos autorais, com certeza isso aí já é um ponto de atenção. Direitos autorais, eles têm vários níveis. Tem o flag, tem o strike, tem vários níveis de complicação, certo? Por exemplo, os flags. Flags, basicamente o conteúdo desse direito autoral. Você pode usar o conteúdo, porém muito provavelmente a monetização vai ser dividida, porém esse vídeo não pode monetizar. Então é uma coisa mais leve. No geral, toma cuidado. Se você tem muitas reivindicações de direitos autorais, você não concorda que se você está analisando um canal para liberar, para ver se ele pode ganhar dinheiro, você não ficaria de olho se essa pessoa, quase todos os vídeos que ela posta, tem direitos autorais? Então toma cuidado, porque não é porque o seu canal tem algumas reivindicações de direitos autorais, que a monetização vai ser negada. Mas se tiver em excesso e forem essas direitos autorais um pouco mais graves, infrações mais graves, aí pode ser que seja um problema. Sim, para você conseguir monetizar o seu canal, mesmo que você tenha mil inscritos e quatro mil horas nos últimos doze meses. Porém eu falei até agora um monte de mitos sobre como é que monetiza, algumas dúvidas, porém se você ainda não tem o seu canal monetizado e está na luta para conseguir esses mil inscritos e essas quatro mil horas, acessa monetizarcanal.com.br, que lá eu vou te ensinar a conseguir esses números e essas métricas que o YouTube tanto quer com três vídeos ou menos, em seis passos simples. Então se você está com pressa e quer monetizar o seu canal o mais rápido possível, acessa agora monetizarcanal.com.br, que lá eu vou te explicar e te ensinar passo a passo como fazer isso o mais rápido possível. Então ou eu te espero lá dentro do Monetizar Canal ou na nossa próxima aula aqui no Escola para Youtubers. E tchau! Tchau!